Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, bem-vindos a essa série de vídeo que ensina você montar a CNC 2.1. Aquela CNC feita com um trio de gaveta e com aquela essência maker. Hoje você vai ver como montar a estrutura do eixo Z, que é essa daqui, composta pelas peças 2, 3 e 5. E logo depois tem mais um vídeo, lembre-se que hoje são dois vídeos. Se vocês forem no anúncio do mercado livre vai estar pausado, pessoal, que a gente se surpreendeu com a quantidade de vendas que teve. Então a gente está lutando ao máximo possível para conseguir mais peças para vocês. Então na próxima quarta-feira, dia 28, tá bom? Quarta-feira, dia 28, vão ter mais peças disponíveis para vocês. E a gente vai se esforçar para não pausar o anúncio, para manter a coisa contínua, beleza? Então já salva o link que está aqui na descrição para quando você receber a notícia que liberou para você já adquirir seu produto. Então, se bora para o vídeo! Estamos aqui com ela, essa é a peça número 1, ou seja, a maior de todas, 25mm de espessura. E aqui no canto esquerdo superior, nós vamos fazer alguns furos. Primeiro marcações, de acordo com a medida no desenho 3D ou no PDF que você está vendo aí. Nós vamos fazer um furo de 5mm com a broca de 5mm. E depois, por baixo dela, com essa broca de 10mm de diâmetro, vamos fazer um pequeno furo de 5mm de profundidade para alojar a cabeça do parafuso. Só para questão estética mesmo. Lembrando que os parafusos que nós usamos para prender o MDF 25mm no outro, este daqui é o maiorzão de todos, e vem 8. Nós vamos usar 4 aqui, e depois para prender a peça 5 na 2 e 3. Bom pessoal, aqui está marcado o local dos furos, né? Vai ser aqui, aqui, aqui e aqui, conforme a imagem que vocês estão vendo. Não tem segredo nenhum. Agora eu vou marcar o local onde eu vou pegar um ponto de referência para pôr as minhas peças 2 e 3. Já vou aproveitar e já marcar. Como vocês podem observar aí no desenho 3D, eu vou puxar 5mm aqui e vou fazer uma risca. Agora eu vou marcar uma aqui com 30mm e a outra com 105mm. Só toma cuidado para não confundir com a linha dos furos. Essas são guias que vão nos auxiliar a colocar a peça. A primeira peça ela vai aqui, com o cantinho dela, e a outra ela vai aqui. Eu sei que é um pouquinho ruim de ver, mas depois que furar e pôr a peça vai dar para ver certinho. Pessoal, depois que eu terminei esses dois furos, eu notei algo meio estranho. Essas duas linhas têm uma distância padrão, e aqui não tinha. A distância daqui até essa linha é de 117,5mm, e eu acabei marcando um pouco menos. Então eu trouxe essa linha para cá e marquei os novos furos. Só uma questão de atenção, mas ainda bem que eu corrigi antes de furar. Então presta bem atenção nas marcações aí. Acontece, mas resolvemos antes de furar isso que importa. Olha só galera, esse é o lado de baixo, e já foi feito esse rebaixamento para encaixar a cabeça do parafuso. E eu vou dar uma dica de pobre para vocês aí. Marca 5mm aqui e passa uma camada de fita mais grossa que a broca. Aí você sempre vai ter um limitador aí. Desse jeito você faz esses furinhos sempre no padrão, né? Então virando do outro lado, e olha que legal. A peça 2 e 3 vai com esse cantinho nessa referência aqui, ó. Olha que show. Esse cantinho nessa referência. Assim, os parafusos, ó, deixa eu deitar aqui para vocês verem. Vão bem ao centro. Ah, Margo, mas está um pouco para cá. É por causa desse corte aqui, né galera? Nós não conseguimos passar um parafuso aqui, senão racha a madeira. Então é melhor ficar aqui, está na melhor posição possível. E agora galera, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a peça 2 e 3, que são idênticas, né? A 2 e a 3. Vamos posicionar na marcação, que nós fizemos de referência. Então a gente já tem, se ela está alinhada, se ela está torta, filezinho. Aí a gente vai virar, segurar assim, ó, na marcação. E com uma broca de 3 milímetros, nós vamos fazer o quê? Colocar a broca nesse furinho e marcar a peça. Aqui na peça 2 e 3, nós vamos ter dois furinhos, que nós vamos fazer um furo de aproximadamente, aí, 5 centímetros para dentro. Para que esse furinho, Margo, não é só pôr direto o parafuso, também dá, galera. Mas pode acontecer de rachar a sua madeira. E como eu quero fazer uma montagem caprichada, com uma estética boa, nós vamos furar com 3 milímetros. Já que o parafuso é 5, ele vai entrar com muita força ainda. Então pessoal, mais uma dica aí, ó. Está feito aqui as duas marcaçõezinhas para eu fazer o furo. Vocês podem pôr a peça número 1 na bancada, ela vai estar com os furos, você arrasta ela para poder olhar debaixo da bancada, coloca a peça assim e vem com a parafusadeira com o parafuso só para marcar a pontinha ou com a furadeira. A parafusadeira é bom também, né? Porque no caso da minha, é a bateria mais leve e tal. Está feita a marcação, agora eu vou fazer o furinho com 3 milímetros. Broca de diâmetro 3 milímetros. E agora eu vou parafusar a peça 2 e 3 colocando o parafuso por baixo para elas ficarem assim. Só dá uma olhada que eu não mostrei o detalhe, ó como esconde a cabeça do parafuso certinho, ó. Show de bola, né? Olha só como ficou a peça 2 e 3 montada na 1, né galera? Ficou show demais. Tem gente que me perguntaram, Marlon, é realmente necessário MDF 25 milímetros aqui? Olha galera, eu já montei com 15 e quando a retífica dá uma forçada e tal, ela acaba envergando um pouco a base por causa desse braço. Olha a alavanca que tem aqui. Então eu não recomendo montar com MDF menor que 25 milímetros de espessura. Essa daqui é a peça 5 e vocês podem observar que eu já marquei onde eu vou fazer os furos. Você tem tanta medida também no desenho 3D ou no PDF que nós vimos. Olha só onde que eu tirei essas medidas. Aí eu peguei e marquei atrás esse risco aqui. Esse risco tem 32 milímetros daqui até aqui para a gente ter uma referência na hora que for por aqui, ó. O risco vai ficar paralelo a essa face dessa peça, a esse canto. E nós vamos colocar bem aqui. Está ficando muito show, né? Ó. Agora a gente vai escariar só para tirar, para não atrapalhar na hora de montar. E depois, neste lado na qual a gente marcou os furos, a gente vai furar com a broca de 10 milímetros também, para esconder a cabeça do parafuso. E vamos fazer a profundidade, vai ser de 5 milímetros. Sempre vai ser essas brocas, galera. Agora, pessoal, vamos posicionar a peça aqui, de forma a ficar alinhada com essa face e alinhada com o risco aqui em cima. Olha só. E daí vamos pegar a broca de 3 milímetros e novamente fazer a guia para o furo. Então nós vamos marcar e depois furar. Isso evita de rachar madeira, conforme eu já falei. Beleza. Agora vamos fazer um furo aqui de mais ou menos, de profundidade aí, uns 15 milímetros. Na verdade, uns 30 milímetros, galera. Vocês estão vendo essa pecinha aqui, que transforma a minha parafusadeira em uma furadeira? Olha que legal esse mandrilzinho, ó. Show de bola. Transforma a sua parafusadeira, que é leve, tem uma bateria boa, em uma furadeira, galera. Essa pecinha você consegue encontrar no site da Banggood. O link está na descrição para comprar essa pecinha, que evita você ter que comprar uma outra furadeira, a bateria. Você transforma a tua parafusadeira já em uma furadeira. Show demais, né? Agora, com o maior parafuso que tem no kit, que são 8 no total, nós vamos parafusar a peça. Está presa a nossa peça. Fica firme demais, galera. Como vocês podem observar, a peça fica super no nível, ó. Tanto nesse ângulo, quanto neste ângulo aqui. Você pode fazer um pequeno ajuste com a mão. Isso é normal, tendo em vista que você fez a marcação dos furos com a peça de olho, né, galera? Então, faça isso aqui com esse quadro, ó. 90 graus, perfeito. E aqui também, 90 graus. Filé demais, né? E aqui também, 90 graus.